E aí Música Show de bola, mais um sabadaço maravilhoso aqui com vocês Tá ligado, tá ligado Show, pode dar mais um ganhozinho aí no BG, valeu Tá ok? Tá ligado Música 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 Boa tarde Massa Funqueira Muito boa tarde, sabadão de sol maravilhoso, agradecendo mais uma vez a papai do céu por estar aqui junto com vocês por estar de pé, por estar vivo aqui meu amigo Emerson, meu amigo Maurício PQD vai mandar um alô daqui a pouquinho pra vocês e nós nesse sabadão vamos começar mais um programa com muita coisa boa pra quem gosta de funk de raiz, não é isso aí Maurício? Essa parada Rogério Equipe Taurus, som da paz no ar pela www.imprensadofunk.com.br Vocês vão ficar na companhia da equipe Taurus do DJ Rogério Atanasio do DJ Maurício PQD e do nosso parceiro Jacarei até as 17 horas Então vamos lá já falamos demais vamos começar de música Taurus Disco Funk O som da paz Taurus 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 Tchau, tchau. Tauro, o som da paz. Imprensa do funk. Tauro, o som da paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tauro, o som da paz. 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 Tauros, 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 o som da paz. Forte abraço, Aline Cabral. Tauros, o som da paz. Tauros, o som da paz. Presente no nosso estúdio, nosso parceiro careca DJ. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Forte abraço, meu parceiro Martins Douglas, parceiro DG, lá de Terê, hein? Alô, favela Ciro e Terê! 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 Helin Eringim da bota Imprensa Do Taurus O som da paz Imprensa do Funk Imprensa do Funk O som da paz Forte abraço, Ju Martins Imprensa do Funk PAUROS O som da paz PAUROS PAUROS Forte abraço, Helder Rangel DVD tá aqui PAUROS O som da paz Imprensa do Funk PAUROS O som da paz Imprensa do Funk PAUROS PAUROS O som da paz Imprensa do Funk Imprensa do Funk Forte abraço, Beludo Frois Luciana Rosa Fabiana Passos Tiago Medeiros Paulo Henrique Vieira Helder Rangel Bora compartilhar É o Programaço Tauro Até as 17 horas Mixagens Rogério Atanasio Imprensa do Funk Forte abraço, Beludo Frois Atenção do Funk Porte abraço, Beludo Frois Nunca vai É o Programaço Tauro Forte abraço, Beludo Frois Forte abraço, Beludo Frois Forte abraço, Beludo Frois Forte abraço, Beludo Frois A CIDADE NO BRASIL 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 Meu parceiro Jorge Antônio Souza Bora compartilhar A CIDADE NO BRASIL 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 Imprensa do Funk 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 Imprensa Imprensa do Funk 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 Imprensa do Funk